Umbreaded é um jogo de aventura de rolagem lateral onde você conduz um boneco de gengibre por um campo de batalha de padaria, combinando resolução de quebra-cabeças com combate dinâmico contra utensílios de cozinha animados, tudo ambientado em uma história emocionante de criação e rebelião contra a industrialização. Lançado em 19 de abril de 2024. Desenvolvido por Dor Zairi. Desenvolvido por Dor Zairi.